Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito da portabilidade de salário de forma mais específica sobre o Nubank. Tudo que você precisa saber referente à portabilidade de salário. Quando você começa no emprego, você vai receber o seu salário em alguma conta que geralmente a empresa tem parceria. Geralmente a empresa sempre orienta ali com relação ao banco que a empresa costuma receber e tudo mais. Fazer os pagamentos, né? Depende muito de qual banco, de qual empresa, aliás, gente, me confundi toda. Depende muito de qual banco é parceiro da empresa que você for trabalhar. Então a conta salário é uma conta aberta, né? Geralmente pela empresa para que você receba o seu salário. exclusivamente para receber salário. Quando é uma conta salário, ela não é uma conta corrente, tá pessoal? Porque ela é realmente exclusiva para receber salários do empregador, tá? Mas saibam que graças à portabilidade de salário, você não precisa mais receber naquela conta que você quer. Naquela conta que a empresa repassou. Desde julho de 2018, o brasileiro, ele tem a liberdade de escolher onde vai receber o seu salário. Coisa boa, né gente? Então assim, a portabilidade de salário permite que os funcionários recebam o salário na conta que eles desejam receber. Por exemplo, no caso do Roxinho, tá? A conta salário, ela é aberta pelo empregador na empresa que geralmente é parceira, no banco parceiro, para depositar o salário. A portabilidade pode ser feita para uma conta corrente ou para uma conta de meios de pagamento, como por exemplo, é o caso até do Nubank também, tá? Com a portabilidade, isso é muito importante ressaltar, a conta salário, ela continua existindo, tá pessoal? Então assim, não dá para ir lá e cancelar, por exemplo, a conta salário. Porque o que acontece com a portabilidade de salário? Você vai receber na conta salário e é feita a portabilidade. Então é muito importante que você não faça o cancelamento da sua conta salário. Há um tempo atrás, eu tenho inclusive outros vídeos aqui no canal falando sobre o assunto, só era possível fazer essa portabilidade com conta salário. Não era possível fazer, por exemplo, de conta corrente para a conta do Nubank. Hoje, eu já tenho vários relatos de pessoas que conseguiram. Então hoje é possível você fazer essa portabilidade, mesmo que o seu meio de recebimento seja uma conta corrente, tá? Essa transferência ali de recursos é uma transferência automática e não tem custo nenhum, tá? A portabilidade de salário não pode ser cobrada. Até para vocês entenderem, tá? Na, assim, uma forma mais objetiva de explicar para vocês. A portabilidade de salário é basicamente uma transferência feita para a sua conta que você deseja receber, tá? Como fazer a portabilidade? É, vamos lá. Eu anotei aqui tudo no roteiro, né? O pedido de portabilidade pode ser feito por qualquer meio eletrônico disponibilizado pelas instituições. Hoje, eu estou falando sobre o Nubank, mas o processo de outros bancos para a portabilidade é praticamente o mesmo. Então, você vai precisar das mesmas informações que eu vou citar nesse vídeo, tá, pessoal? Então, mesmo que seja para outra conta que você tenha interesse, vão ser as mesmas informações, tá? Quem pode fazer essa portabilidade de salário? Funcionários de empresa privada ou pública que tenham essa conta salário ou conta corrente, né, para fazer essa portabilidade, tá? O que é necessário para você fazer a portabilidade? Na solicitação, vai ser necessário informar, por exemplo, o CNPJ da companhia que você trabalha, razão social da empresa e o banco no qual a pessoa tem a conta salário. Então, assim, é importante você ter esses dados em mãos antes de solicitar a portabilidade. Ah, Jéssica, mas como que eu faço para conseguir essas informações? Gente, caso não tenha na folha de pagamento, aliás, caso você não tenha folha de pagamento, porque essas informações já estão na folha de pagamento, geralmente, CNPJ e tudo mais, você pode solicitar diretamente no RH da empresa que você está trabalhando, tá? Eles precisam passar para você. Você explica que você quer fazer a portabilidade e que você precisa do CNPJ e da razão social da empresa. Ou você também pode olhar na sua própria carteira de trabalho, que ali também vai ter o CNPJ e a razão social também, tá, pessoal? Portabilidade de salário para a conta do Nubank. Quando o Banco Central permitiu fazer essa portabilidade de salário, ele permitiu também que essa portabilidade fosse feita para contas de pagamento. Por isso que o Nubank consegue fazer essa portabilidade de salários, porque o Nubank, ele é considerado uma conta de pagamentos. Se não fosse liberado para contas de pagamento, o Nubank não conseguiria. Mas como foi, então ele consegue, tá? Algumas vantagens de trazer o seu salário para a conta do Nubank. Ele já vai render mais do que a poupança. Então, ótimo ponto positivo, né? Além disso, você pode separar uma quantia que você deseja guardar com a função guardar dinheiro. Você já pode utilizar o salário para fazer o pagamento de contas, porque é possível fazer esses pagamentos de contas. Você já consegue fazer PIX de forma gratuita para outros bancos, caso seja necessário, tá? E se você for cliente do cartão de crédito Nubank, você pode fazer o pagamento da fatura, liberando o seu limite de forma muito mais rápida, de forma momentânea praticamente, tá? Então, como é que você faz para fazer essa portabilidade para o Nubank? Você vai entrar no painel da conta, vai clicar em depositar e em seguida na opção trazer salário, tá? Digite o CNPJ da empresa que você trabalha, aperte em continuar, preencha a razão social da empresa, insira o nome do banco onde sua empresa processa as folhas de pagamento, coloque a sua senha de quatro dígitos do aplicativo do Nubank e pronto! Você vai receber um e-mail avisando que o pedido foi feito e em até 10 dias úteis, eles mandam um novo e-mail confirmando que a portabilidade foi concluída. E basicamente é isso, gente, não tem muito segredo, é bem tranquilo de fazer, eu acredito que vale bastante a pena, né? Não somente para o Nubank, mas para o banco que você utiliza, para a conta digital que você utiliza com frequência. Então, fica a dica. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, o seu relato, a sua opinião, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Eu fazendo assim, eu sempre faço assim, né? Tudo errado, né? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau, tchau!